Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, autonautos aqui no canal do The Machine Tô trazendo o jogo de volta, galera, porque a versão final finalmente vai ser lançada agora no dia 17 Mas os desenvolvedores me deram acesso à versão final antecipada E eu quero trazer um pouquinho do que mudou aqui pra vocês E galera, vocês não tem noção, tem muito mais conteúdo Eu de fato estou bem impressionado com o jogo, tá? Os desenvolvedores são muito de parabéns Vou deixar o link na descrição aqui pra Steam do jogo, tá? Então se você quiser jogar autonautos, clica lá no link Já favorita ele ou então já compra ele Porque vale a pena, vocês vão ver Vamos começar um novo jogo aqui Atualização do Windows resolveu aparecer Vamos começar uma nova viogatina aqui Eu já vou explicar pra vocês muito o que mudou Galera, assim, a interface do jogo tá muito bonita Muito bonita comparado com o que vocês viram aqui já no canal A arte do jogo no geral tá muito bonita As animações tão bem bacanas E eles adicionaram muito conteúdo, galera Muito conteúdo mesmo Olha só Dessa vez, nós temos três modos de jogar, tá? O colonizar, que é basicamente o modo campanha Você vai seguindo e desbloqueando coisas devagar O modo livre, que é aquele modo É um modo bem parecido com o que eu trouxe aqui pro canal Lá no início, tá? E o modo criativo, onde basicamente você tem recursos um pouco mais infinitos E você simplesmente tá ligado em criar as coisas já com tudo já liberado e tudo mais, tá? Mas vamos jogar o modo campanha aqui E em particular Vamos chamar o Akalandia Yeah Eu vou utilizar uma semente aqui Que eu já tinha utilizado anteriormente Perfeito A semente era essa aqui 597, 56, 90, 17 Porque esse lugar aqui eu achei bem bacana, tá? Vamos começar a jogatina E eu quero mostrar pra vocês Galera, pra quem não conhece Autonauts, tá? Autonauts é um jogo de automação Basicamente você ensina robôs a fazer coisas que você deveria fazer Coisa... Você ensina um processo produtivo pra robôs, tá? Você automatiza utilizando robôs E como que você ensina esses robôs? Utilizando uma linguagem de programação simplificada E é uma linguagem de programação mesmo Eu sou professor de ciência da computação E de fato isso aqui é uma linguagem de programação, tá? Ela é, apesar de ser simplificada Ela ainda é extremamente poderosa Vocês vão ver a quantidade de coisas que dá pra gente fazer aqui, né? Galera, tá em português o jogo Maravilhoso E isso aqui é graças ao respaldo que vocês deram Lá na minha primeira campanha Tiveram mais alguns streamers brasileiros Alguns youtubers brasileiros Que trouxeram jogatina de Autonauts lá no início Graças ao respaldo que vocês deram Eles resolveram colocar a tradução em português PTBR Aqui no jogo E isso é muito bacana Porque isso ajuda demais Bem-vindo, eu sou o Otto Zero Estou aqui para preparar você para a sua vida Como a Autonauta Ok Explore, colete recursos Produz estruturas, ferramentas e máquinas Automatize sistemas Estabeleça indústrias Pesquise e colonize Ok Eu pretendo chegar a pelo menos um Uma das nossas principais atividades aqui Ah... Ah... Automatizada já Ok... Eu estou fazendo sem querer aqui O tutorial Ele pediu para eu mover a câmera primeiro Depois para eu fazer zoom out e zoom in Tá? E agora ele está pedindo para eu apertar X Para eu voltar para o meu personagem Caso eu perder ele Estou olhando aqui Não sei onde está o meu personagem Socorro! Aperto X Pronto Chegou nele E isso aqui é para eu explorar Ok Galera, é o seguinte Explorar o que ele está mandando É simplesmente clicar nessa parte escura Aqui Eu vou explorar um pouquinho o mapa aqui Eu vou abrir um pouquinho o mapa aqui E eu já volto com vocês Beleza, pessoal Acabei de explorar um pouquinho o mapa aqui Estava liberando E eu estava explorando justamente Porque eu quero imaginar Onde eu vou colocar meus setores aqui Então eu vou criar meu setor de produção Meu primeiro setor de produção por aqui Se bem que isso aqui também é um bom lugar É, quer saber? Não, nós vamos fazer aqui mesmo Nós vamos fazer aqui mesmo Porque nós ficamos igualmente longe Da pedra e da madeira Galera, é o seguinte Olha só Ele está pedindo aqui Para eu pegar uma pedra Ele vai me ensinar a usar uma pedra aqui Como ferramenta primeiro A pedra vem aqui embaixo Eu posso colocar ela dentro da mochila Eu posso devolver ela de volta da mochila E eu posso usar ela inicialmente Para derrubar árvores, está vendo? Na primeira versão do Autonauts Inclusive que eu trouxe aqui para o canal Você não derrubava com pedras Você pegava uma pedra Aí você pegava um gravetinho desse aqui E você meio que fazia um machado primitivo, tá? E com esse machado primitivo Você derrubava as árvores Agora é dessa forma Vamos soltar essa pedra aqui Eu vou soltar ela Pode ser aqui, perfeito Soltar essa pedra aqui, perfeito Eu completei parte do tutorial E galera, eu vou reunir aqui Mais um pouco de material Eu vou precisar de vários gravetos Eu vou precisar de várias pedras nesse início, tá? Eu vou reunir primeiramente esse material aqui E eu já volto com vocês Só um segundo Beleza, pessoal Reuni vários materiais aqui Infelizmente eu só consegui achar uma semente de árvore Mas não tem problema Conforme nós fomos derrubando árvores Mais sementes vão caindo, tá? E agora seguindo o tutorial Ele está pedindo para apertar E aqui Para aparecer as minhas estruturas possíveis de serem construídas A primeira estrutura que eu tenho liberada É aqui a bancada de trabalho rudimentar, tá? Então eu vou clicar nela E eu vou posicionar ela No lugar onde eu quero construir essas coisas Eu poderia fazer tipo... Eu realmente quero minha produção aqui I don't know Eu ainda não estou convencido, galera De verdade Mas... Ok... I think... Aqui seria um belo lugar É, quer saber? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Porque depois tem várias coisas Que a gente vai querer construir Ok Isso aqui, galera É como se fosse uma planta só Ainda não é a estrutura É só uma planta, tá? E quando eu passo o mouse em cima dela Ela me diz o que eu preciso Para construir ela Eu preciso de dois troncos E duas varetas As varetas eu já peguei Tá aqui, né? Do canto Ok? Vamos deixar elas aqui Perfeito Eu pego com o botão esquerdo do mouse E largo com o botão direito do mouse, tá? E eu preciso de troncos também Troncos são extremamente pesados Vocês vão ver que eu carrego eles com dificuldade Eu consigo carregar só um de cada vez Vou jogar uma aqui Vou pegar o outro tronco E vou jogar ele ali também Olha só, galera Olha só que legal Quando eu terminar de juntar os materiais Ele pisa aqui no negócio E construir o que eu preciso Beleza? Então nossa primeira oficina Está construída com sucesso, né? E essa bancada aqui Ela serve para criar ferramentas básicas Lembra das ferramentas primitivas que eu falei? Pois é Agora você não cria elas na mão Você cria ela nessa bancada Eu vou clicar aqui Normal E eu posso setar Qual ferramenta que eu quero construir Inicialmente eu só tenho o machado liberado, tá? Mais pra frente Conforme nós estamos passando as missões Tudo mais aqui O tutorial Eu vou liberando mais ferramentas pra gente Por enquanto é o machado Deixa eu derrubar algumas árvores aqui Que eventualmente eu vou precisar de fato Tá? Beleza, pessoal Troncos derrubados com sucesso E olha só Quando eu clico com o machado na mão Tá? Eu tô com o machado na mão E eu clico num tronco derrubado Olha o que que acontece Eu consigo transformar esse tronco em tábuas, tá? Essas tábuas serão extremamente úteis Deixa eu fazer outra aqui E olha só outra coisa Quando eu clico nas tábuas no chão Com o machado na mão Eu faço o que chamam aqui de Poules Ou de... Como é o nome? Estacas? Ok Deixa eu clicar isso aqui também Perfeito Eu vou pegar esse material e trazer pra cá agora Tá? Só pra ficar organizado O material reunido com sucesso aqui, pessoal, tá? Coloquei as tábuas aqui As estacas aqui Graventos, pedras Semente de árvores E alguns troncos aqui E agora o tutorial tá pedindo pra gente construir Nossa primeira bancada De construção de robôs, tá? E agora a maravilha começa a acontecer Vamos construir ela aqui Noidade de montagem de robôs Vamos construir ela exatamente aqui Vou dar um espacinho Só pra gente ter... Ficar um pouco mais organizado Quando eu passo o mouse em cima dela Eu preciso de dois troncos e três tábuas Então vamos pegar os troncos aqui primeiro Vamos colocar lá Perfeito Eventualmente você consegue criar equipe de robôs construtores Tá? Então isso aqui que eu tô fazendo Pegando os materiais Trazendo pra cá Os robôs vão fazer pra mim É maravilhoso, galera Eu preciso de três tábuas dessas, né? Perfeito Ok Hello there Hello there Eu vou precisar fazer um robô agora Pra eu fazer um robô eu preciso de um tronco Eu vou deixar ele aqui Um tronco Eu preciso de uma estaca Eu preciso de uma semente de árvore E eu preciso de três tábuas se não me engano, não é? É isso mesmo Então pra eu fazer três tábuas Deixa eu colocar isso aqui Eu vou usar meu machado aqui de novo Eu vou usar meu machado aqui de novo Pra fazer mais duas tábuas dessa madeira aqui Eventualmente a gente constrói uma bancada de produção de tábuas, tá? E ela é bem mais eficiente do que cortar as tábuas na mão Vocês vão ver Ok Deixa eu pegar essas tábuas aqui E jogar elas aqui E fazer nosso primeiro robô Hello there Hello there Ok Galera, o robô quando você faz ele, tá? Ele vem com essa pilha aqui na cabeça, tá vendo? Tá vendo que tá vazia? Quer dizer que ele tá descarregado Você precisa carregar ele primeiro Pra você conseguir carregar ele É só clicar com o botão esquerdo no robô Pronto Robô carregado com sucesso Ok, ok Você está pronto pra começar a automatizar Vamos começar a automatizar alguns processos aqui O processo de cortar madeira De obter troncos, tá? Porque eu não quero ficar cortando troncos E ter que produzir isso aqui tudo Porque tem várias outras coisas que eu preciso fazer Então por que não ensinar um robô pra fazer pra mim? Certo? Certo A primeira coisa que ele tá pedindo aqui É pra eu produzir um machado Então vamos construir um machado Aqui, tá? Só pra seguir o tutorial Perfeito Hello There machado Perfeito Construído com sucesso E agora eu vou Em Peraí Machado rudimentar Pega o machado rudimentar Ah, ok Ah Vou pegar o machado rudimentar E vou Entregar o machado Pro robô Ok? Só pra completar a missão Ok, ok E agora Eu tenho que Ensinar o robô Tá? Vou colocar o machado aqui na minha mão Porque eu tenho um também Eu vou ensinar o robô A cortar árvores Tá? Esse primeiro algoritmo Que eu vou ensinar pra eles Primeiro processo Ele ainda não é eficiente Depois eu vou fazer uma coisa Um pouquinho mais eficiente Um pouquinho melhor pra gente Tá? Mas Eu tenho que seguir o tutorial Então eu vou fazer da forma que eles estão pedindo aqui Vou apertar a barra de espaço Tá? Eu clico no Mark One ali Que é o meu primeiro robô Deixa eu renomear ele Esse aqui vai ser o lenhador Porque ele vai ficar cortando árvores Basicamente E agora eu vou gravar um algoritmo pra ele E aí lenhador É o seguinte Você tem que vir com o machado na mão E clicar numa árvore Tá? E clicar numa árvore Então é exatamente isso aqui que ele tem que fazer Encontrar a árvore mais próxima Em uma certa área Essa área aqui Eu vou movê-la um pouquinho Eu quero Área máxima Por favor Vamos pegar aqui Porque tem mais árvores desse lado aqui Do que daqui Ok Mais ou menos desse lado Eu acho que tá bom Essa área aqui É a área que você vai procurar por árvores Aí você vai mover pra árvore E vai usar o item na mão E você vai fazer isso pra sempre Perfeito Agora por favor Let's do it Deixa eu Eu vou Ok Completei o tutorialzinho Deixa eu pausar o robô Tá? Porque Basicamente eu não quero que ele faça Do jeito que ele tá fazendo Basicamente eu não quero que ele faça Do jeito que ele tá fazendo Eu quero que ele seja um pouquinho mais eficiente Antes deixa eu Boleador Ok Deixa eu pegar esse machado da mão dele Me deu o machado Perfeito Ok Eu vou jogar esse machado no chão Perfeito E agora Ei robô Lenhador É o seguinte Deixa eu te ensinar Você tem que achar um machado no chão primeiro Tá? E a área de achar um machado no chão Ela basicamente vai ser a mesma área De você cortar Perfeito Ok Aí isso aqui move pra baixo Por que galera? Olha só E agora isso aqui repete pra sempre Isso aqui só até as mãos ficarem vazias Olha só Olha a diferença que eu fiz Ele não tem um machado na mão agora Tá? Primeira coisa que você tem que saber Conforme você vai usando seu machado rudimentar Depois de vários troncos que você derrubou O seu machado some Ele desaparece Né? Ele é consumido Você gasta o seu machado E ele some Tá? Essa barrinha azul aqui Que tá no meu machado Aqui na minha mão Quer dizer isso Então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele encontre o machado nessa área Primeiro Daí ele mova pro machado Pegue o machado na mão E uma vez que ele esteja com o machado na mão Ele vai ficar cortando árvores Ele vai ficar cortando árvores Até que a mão dele fique vazia Ou seja Até que o machado suma Certo? Uma vez que o machado sumiu Você vai voltar pra cá E vai tentar encontrar o machado Que tá no chão aqui Por quê? Isso vai facilitar pra que eu entregue machados Pra esses robôs Porque eles vão pegar por conta própria Entenderam? Essa é a diferença Ok Vamos começar aqui então O seu algoritmo Só que ele não tá encontrando machado no chão Porque ele de fato não tem Vou jogar um aqui Olha só agora Ele achou o machado no chão Pegou E agora ele vai continuar cortando árvores Certo? Infelizmente vai cortar a árvore de mel Oh no! Minha árvore de mel Não derrubi ela Não! Minha colmeia Será que vai cair uma colmeia no chão? Como é que isso aqui funciona? Ainda não vi Caiu uma colmeia no chão É... Depois dá pra você Fazer produção de mel Tá galera Mel é uma coisa necessária Mais pra frente Vocês vão ver o porquê Ok Então Automatizamos nossa primeira parte Tá? Que é a parte aqui de cortar Trombos Legal galera Legal Vamos fazer outro robô então Porque o que ele tá pedindo aqui pra fazer Deixa eu obter A matéria-prima aqui primeiro Galera E eu já vou Pessoal Olha só Esse robô aqui ele tá cortando os troncos Tá vendo? Mas eventualmente as árvores aqui vão acabar Porque não vai ter mais árvores pra ele cortar Certo? Então esse processo aqui De obteção de madeira Ele ainda não Não está o suficiente Basicamente E o que eu preciso então Eu preciso que robôs plantem as novas árvores aqui Pra que elas cresçam E esse robô continue cortando as novas árvores Tá? E basicamente o que nós vamos fazer agora Primeiro eu tenho que fazer um robô Deixa eu pegar aqui três tábuas Vou entregar aqui As três tábuas Perfeito Perfeito Vamos pegar um tronco Entregar aqui também Ok ok Vamos pegar uma dessa aqui Entregar aqui E vamos pegar uma estaca Entregar aqui Perfeito Mais um robô saindo Fresquinho Pronto pra aprender Ok Deixa eu recarregar o robô Porque faz parte do tutorial Legal Legal Maravilhoso E agora eu tenho que fazer Uma Eu tenho que reconfigurar A minha bancada de trabalho de alimentar aqui Pra fazer uma pá Tá? Porque os robôs Ele Ou eu Também Eu poderia Uma pá Recebe isso aqui Uma madeira E uma pedrinha Do meu movimento Ok Fiz uma pázinha Consegui Ok E agora eu tenho que ensinar Esse cara A furar buracos Basicamente Tá? Eu vou deixar A pá aqui no chão Espero que eu possa ensinar ele A pegar a pá E depois furar buracos Eu espero Ok Ei Você Mark02 Você vai ser o furador De buracos Yeah Deixa eu gravar o macro Pra você Primeira coisa que você vai Aprender é Vir Achar A pá Não Ele não vai deixar Ele não vai deixar eu fazer isso Então ok Você vai achar o solo Clicar E furar o buraco O tutorial não está me deixando fazer Tá galera É por isso que sumiu ali Mas depois eu vou reprogramar ele Ok E vamos fazer isso pra sempre Ah Eu tenho que utilizar a área Colocar a área máxima Ele está me ensinando a usar O mecanismo de área Aqui basicamente Tá pessoal Eu não lembro que área que era Eu acho que é exatamente essa aqui A área que o outro robô está usando Perfeito Passa isso aqui Passa isso aqui pra sempre E Let's do it Ok Ok Pera What? Vamos lá de novo Robô Olha só Vamos gravar Infelizmente deu errado Eu quero que você ache um lugar Fure um buraco Deus do céu Demora anos pra furar esse buraco Ok Ah Essa área aqui Eu quero que seja o máximo Quero que seja aqui Por algum motivo O tutorial deu errado Ok E Eu quero que você faça isso pra sempre Ah Toma a pá pra você E É Faltou o processo de entregar a pá Perfeito Ok Agora sim eu fiz o tutorial Deixa eu pausar você Porque É igual eu falei Eu não quero que você faça dessa forma Deixa eu terminar de furar o buraco aqui só Então por enquanto Esse robô fura o buraco O que que falta? Um robô Pra plantar as sementes Tá A gente vai ensinar ele agora Ei robô Seja mais eficiente A pá vai tá aqui Deixa eu tirar isso aqui Não Não quero que você largue tudo Eu quero que você encontre uma pá E pegue ela Tá Do mesmo Da mesma maneira que o outro robô faz Isso aqui Só até as mãos ficarem vazias Ok Só Ops 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 Deixa eu pausar de novo Se ele tá errado Essa área de encontrar A pá Eu também quero Ok Essa área de encontrar a pá É essa aqui Perfeito Ok Ok Agora Só vai Legal É isso que eu quero que você faça Robô Deixa eu jogar a pá aqui No chão Pra que ele faça o processo dele Da forma que tem que ser feito Pegou a pá Achou um lugar Onde ele pode furar um buraco Furou Perfeito É isso É isso Deixa eu fazer outro robô rapidinho Aqui Vamos lá pessoal Um graveto Graveto não Perdão Uma estaca Três tábuas Perfeito Ops Esqueci de um Um tronco E uma Semente de árvore Perfeito Ok 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 Semente de árvore Veio o meu novo robô E esse aqui Galera Deixa eu recarregar ele primeiro E agora Deixa eu ensinar ele Da forma que o tutorial quer Vamos apertar a barra de espaço Vamos clicar nele E esse aqui vai ser o Plantador Plantador Ou goto Não consigo digitar Plantadora É o seguinte Você vai mover Pra uma semente de árvore Você vai encontrar ela E mover pra ela Ok E você vai plantar ela Oh perdão E você vai plantar ela Ok É isso que eu quero que você faça Pra sempre Antes de começar ali Deixa eu Eu arrumar essa área aqui Eu quero que a sua área De trabalho Seja essa Perfeito E Essa área aqui Também tem que Não Essa aqui foi Que eu adicionei Essa aqui foi Aqui eu não mexi Aqui Perfeito Ok Só vai meu querido Só vai Beleza Agora Yeah Até completei um tutorial Planejamento oficial Básico da academia Tutorial completo Perfeito Ok 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 Inclusive Eu aumentei um pouquinho A minha base Ali né Quando você vai aumentando a base Você vai liberando coisas Galera Pra se construir Você vai liberando Roupas novas Sim Você consegue trocar O seu outfit É bem legal O jogo tá muito bacana Nesse Nesse quesito de evolução Agora Tá Ok Ok E agora eu posso Formar minha primeira silvicultura Ok Eu posso clicar aqui Pra ver o que liberou Ok Também Posso vir aqui Pra ver o que liberou Eu posso dar pin Nisso aqui Pra eu continuar Completando aquilo ali Planejamento Maravilhoso Maravilhoso Ok Ok Não quero clicar Isso mais Quero jogar Ok Galera Pronto Tá Nosso setor de produção Aqui Está Basicamente Pronto Falta só uma coisa Que é o famoso Bot de recarga Tá O que que é isso Eventualmente Lembra que esses caras Eles tem uma bateria Tá Eventualmente Esses robôs vão acabar A bateria E eu preciso de alguém Pra recarregar Porque eu não quero Ficar fazendo isso Então basicamente Você tem que ensinar um robô A recarregar robôres Basicamente isso Tá Então Daqui a pouco Eu vou ter que fazer Mais um robôzinho Pra recarregar Esses caras Mas por enquanto Tá ótimo A última coisa Que eu quero mostrar Aqui pra vocês Ah esse aqui Já tá acabando a bateria Quer saber Deixa eu fazer um bot Aqui E provavelmente Eu vou ensinar vocês A fazer o bot Recarga Agora Vamos lá pessoal Um tronco Vou deixar aqui Três tábuas Dois Três Uma estaca E uma semente Hello Ok Ok Beleza Agora Deixa eu recarregar Esse robô aqui E eu vou ensinar ele A recarregar robôres Então esse aqui Vai ser meu recarregador Recarregador Perfeito Ei recarregador Olha só Você vai encontrar Um bot Que tá sem Que tá descarregado E vai vir E vai recarregar A energia dele É isso que eu quero Que você faça Perfeito Maravilhoso Eu quero que você faça Isso aqui pra sempre E eu quero que essa área Onde você vai procurar Por um bot Descarregado Seja A mesma área Que eles estão trabalhando Se não me engano É essa Perfeito Let's do it Só vai Maravilhoso Ok Até completei uma missão Ali sem saber Maravilhoso Galera Então eu ganhei o certificado Aqui da primeira silvicultura Yeah E agora eu habilitei o bloco De cortar lenha Isso aqui vai ser Extremamente necessário E eu vou mostrar O funcionamento Daquilo ali Simplesmente se dá ok Deixa eu fazer pin Nessas coisas Novas aqui Tá E vamos fechar Pin é simplesmente Pra elas aparecerem aqui Tá E eu sabia o que eu tenho Que fazer de cada uma Mas ok galera Maravilhoso Acho que pra primeiro episódio Já deu pra vocês entenderem Então eu ensinando robôs A fazer as coisas por mim E aí No próximo episódio Nós vamos ensinar os robôs A cortar Tábuas A cortar Como é o nome Estacas E outras coisas E carregar material E estocar pra gente Isso vai ser Extremamente necessário Porque eu não quero Ter que ficar Sempre carregando material E colocando aqui Não Eu vou ensinar robôs A fazer isso Galera Meu nome é Oaki Espero que vocês tenham gostado De Out on Out Pretendo trazer mais episódios Pra vocês Então fiquem ligados Aquele abraço Até o próximo episódio Deixe nos comentários Vem o que vocês acharam Deixe aquele like Se vocês gostaram Se você não é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Pra ficar por dentro De todo o conteúdo Que eu posto aí pra vocês Aquele abraço E até mais Tchau, tchau galera Até o próximo episódio